Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre o assunto que é vermelhidão e rubor na face. Esse vídeo eu tô fazendo especialmente para uma inscrita, Débora, Débora Brodowski, acho que é assim que pronuncia. Seguinte, ela me mandou num comentário de um vídeo que eu fiz, que ela tem muita vermelhidão no rosto e que ela tá utilizando um tônico que ela ganhou da Wow Box, que é este tônico aqui, da Relax. Esse tônico eu ganhei na edição da Wow Box de fevereiro, vou deixar linkado aqui caso você não tenha visto esse vídeo. E ela disse que tá utilizando esse tônico e foi a única coisa que fez sair essa vermelhidão da face dela. E ela pediu para eu dar mais algumas dicas de alguns produtos e outras coisas que possam melhorar essa vermelhidão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre vermelhidão na face, o que pode ser e o que fazer e por que que esse cosmético foi bom para ela. Tá ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, a vermelhidão na face, ela pode ser por vários motivos. Mas, quando ela é muito persistente, provavelmente ela pode ser a rosácea. Se você não sabe o que é rosácea, eu vou deixar uma foto aqui para você ver. Então, a vermelhidão, ela acontece sempre nessa parte e a Débora, minha escrita, disse que acontece realmente na parte das bochechas. Pode ser rosácea ou apenas uma inflamação. Porém, a rosácea é o que é? A rosácea, ela é uma inflamação crônica, uma inflamação que não passa. Uma inflamação que está o tempo todo ali na pele, fazendo com que ela fique vermelha. Bom, e por que que esse tônico foi bom para ela? Bom, pessoal, esse tônico, ele contém aloe vera e hibisco. Foi os principais ativos que eu encontrei aqui, o extrato deles, foi os principais ativos que eu encontrei aqui. Que justificam o resultado que ela obteve na pele dela. Tanto a aloe vera quanto o hibisco, eles são produtos calmantes, são produtos cicatrizantes e são produtos que eles vão realmente acalmar e desinflamar a pele. Então, esse tônico realmente, ele vai ter essa propriedade. Então, vai ser muito bom, tanto para peles sensíveis, quanto para peles com rosácea, como pode ser o caso dela. Ou não, pode ser apenas alguma coisa que ela tem que não chegue a ser a rosácea. A rosácea, gente, ela pode ser vários níveis, tá? Então, pode ser apenas uma vermelhidãozinha, que às vezes a pessoa nem procura orientação médica. Mas é uma patologia, tá? É uma doença. Eu estou falando aqui para vocês basicamente. Mas eu não tenho, apesar de ser farmacêutica, eu não tenho propriedade para falar tanto quanto um médico, para passar uma medicação realmente. Porque quem tem a rosácea bem já desenvolvida, que tem os níveis mais desenvolvidos dela, acabam tendo pus no rosto e tal. Então, realmente tem que usar medicamentos para isso, tá? Mas quando você está ali nas suas primeiras, nos primeiros níveis da rosácea, está ok. E a gente pode utilizar coisas aí mais naturais, coisas cosméticas realmente que podem melhorar a pele. Com muito cuidado sempre, porque quem tem rosácea ou quem tem a pele sensível, qualquer produto que utilize, pode vir dar uma reação adversa, tá? E acabar ficando mais vermelha ainda a pele. Então, o que eu indico sempre, optar, quem tem esse tipo de vermelhidão, por produtos específicos para a pele sensível. Porque daí já vai estar enquadrado essa pessoa no meio desse público que realmente tem a pele mais sensibilizada. Além, gente, do aloe vera e o hibisco serem calmantes para a pele, o que justifica a ação, ele também, o hibisco, ele ajuda na circulação sanguínea. Então, a rosácea, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa na vermelhidão, o que que está acontecendo? A circulação, ela está nesse local, ela está nos locais da face, a circulação está ali presente. Porque toda vez que a gente tem uma inflamação, a gente tem cinco sinais. A gente tem dor, calor, rubor, tumor e muitas das vezes perda de função, isso numa inflamação geral. Na pele, o que a gente vai ter então? A gente vai ter o calor, muitas vezes está bem quente essa área, e o rubor, que é essa vermelhidão. Então, isso é um indicativo de inflamação da pele, tá? Então, esses ativos vão acalmar e também o hibisco, por fazer uma melhora na circulação, também aquele rubor, ele é causado por conta realmente do sangue que está presente ali. Por que que o sangue está presente ali? Porque ele está fazendo o seu papel da imunidade, que é levar produtos para ali, para aquela área, que possam fazer essa defesa do organismo. Então, é por isso que tem sangue ali, que dá esse rubor, como toda outra inflamação que possa existir. Bom, pessoal, então disso, eu estou falando sobre especificamente esse produto, e vocês podem encontrar produtos parecidos que tenham esses extratos, ou que tenham essa proposta de ser calmante realmente da pele, né? Máscaras faciais calmantes e cremes calmantes, muitas coisas que vão auxiliar. Tá, só um adendo muito, muito, muito importante aqui, tá? Tônicos, no geral, esse tônico, ele é adstringente. Ele é adstringente por conta do hibisco, porque o hibisco faz uma contração dos poros e adstringe ele, realmente contrai, diminui os poros. Porém, nos tônicos adstringentes, no geral, ele tem álcool, e muitos têm muito álcool. Esse daqui da Orlylex, ele não tem tanto álcool. Eu já experimentei. Depois que ela me falou, eu usei mais uma vez para ver como que era a ação dele, porque eu normalmente não uso tônicos, porque realmente me dão acne. Esse também, uma vez eu utilizei, quando chegou, me deu acne, mas é uma questão minha. Eu acho que é por conta do álcool que tem nele. Mas, a questão do álcool aqui para pele sensível, pele com vermelhidão, é que ele realmente vai ressecar ainda mais a pele, e vai trazer mais ainda vermelhidão, deixar elas mais sensibilizadas. Porém, o álcool desse produto, ele é muito pouco, você não sente sequer cheiro de álcool, tá? Então, muito cuidado. Se você encontrar tônicos adstringentes, no caso, não... Eu até me surpreendi muito quando ela me falou que era um tônico adstringente que tinha melhorado essa vermelhidão dela. Porque, realmente, quando tem o álcool, ele pode piorar a situação e muito. Então, muito cuidado ao comprar produtos, prestar bastante atenção nessa questão do teor alcoólico, se realmente tem um cheiro de álcool para você poder descartar ou, então, utilizar. Tá? Sempre com muito cuidado, quando você tiver pele sensível, utilizar produtos... Um pouquinho do produto e depois ir aumentando com o tempo para ver se, realmente, não vai te dar nenhuma reação. Bom, gente, fora essa questão do produto, eu queria dar algumas outras dicas. A primeira delas é, utilize muito protetor solar, isso, claro, todas as peles. Mas, quando você tem a pele sensibilizada, ela já vai estar lá sensibilizada. E os radicais livres do sol, lá dos raios solares, ele vai piorar ainda mais a situação da sua pele. E outra coisa muito importante também é a hidratação. Porque a hidratação da pele, quando você forma realmente uma hidratação um pouco mais pesada, que você forma um filme na sua pele, vai proteger ainda mais contra agentes externos e vai te dar uma boa qualidade, uma boa saúde da sua pele. Essa questão da hidratação é muito importante, principalmente agora que a gente está adentrando aí no inverno, né? E quem tem a pele sensibilizada, nem sempre tem a pele seca, mas muitas vezes acaba, sim, tendo uma perda de hidratação. Eu vou até deixar linkado aqui um vídeo que eu fiz agora no sábado, eu postei, sobre a hidratação, questão de pele seca ou questão da pele ressecada no inverno. Então, para a pele sensível também vai vir bem a calhar, tá? Outra coisa, cuidado com produtos abrasivos, então, ácidos, esfoliantes. Muito cuidado com esse tipo de produto e sempre tentar usar coisas que sejam calmantes. É isso que eu digo para vocês e é por isso que esse tônico foi tão bom para a Débora. Tá ok? É isso que eu gostaria de passar para vocês. A gente vai ficando por aqui, mas antes da gente ir, você se inscreve no canal, deixa o like se você gostou do vídeo. Deixa também nos comentários caso você queira saber alguma coisa, caso você queira dar alguma opinião de algum vídeo que eu possa fazer alguma sugestão. Tá ok? Também vou deixar aqui dois vídeos para você assistir, para você não ficar só nesse, para você continuar aqui comigo. Tá ok? Então a gente fica por aqui, mas a gente se vê num desses vídeos. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!